Vai de resto, Satanás! Por aqui você só passa por cima do meu cadáver! Vem, vai, vai! 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 Levante seu traço! Vê se a porta não puder, tem vergonha de provar! Não, não é que a traço se marca, levante! Encontra seu passado! Alpinário! Olhas escarados! Veja, homem, pelo menos uma vez! Seus caras, tem vergonha! E mostre logo a sua cara! Que é para nunca mais infortunar as mulheres na cidade! Vem, vim, vim, vim! Vim, 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 vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Meu amor, é Pitágoras, é meu marido! Sim! Sim, eu sabemos! Vargas Pitágoras, é... Ó, gente criatura! Como? Como que o poque matava que halfwayzada? Ai, que eu estou aqui! Mas como você vai dar o meu cadeiro? Esse aí é o cadeirudo, não resta a dúvida. Nós o capturamos. Agora, qual deles é o doutor Pitágora original? Não me caixa o cara. Gente, até eu estou em dúvida. A senhora, que o conhece melhor, dê a sua opinião. Talvez a forma mais simples. A gente faz aqui um unidunitê e escolhe qualquer outra. Mas que a sua desnaturada. Será que a sua intensidade é tanta que você vai se aproveitar dessa situação insólita pra acabar comigo de velho? Meu caro senhor, acontece... Acontece que eu sou verdadeiro Pitágoras. The only one. Dispite o Leão do Nosso. Enquanto esse aí, esse bultinho aí, não abre o risco, precisa uma palavra sequer. Oh, oh, vai ver que ele está aqui com o dono que está só falando na hora certa. Dona Glorif. Stop! O contrário, vamos permanecer o resto da noite nesse sol aló. Vamos, homens! A tese do outro é que vai prevalecer. Ou seja, além de ser o caberudo, se esparsou em outra pessoa. Por que? Comeceu crime de solte de cidade. Bom criatura, você foi feito com a boca na bocinha, agora não tem saída. Diga que veio, mostre quem é, vamos. É, eu prefiro esperar um delegado. Márchara! Ele estava despachado de pele. E o pior, é que não podemos fazer nada quanto cadê eu? Mas, como não se pode fazer nada se ele atacou mais de 30 mulheres no último tempo? Mas atacou homens. Me diga, nunca tocou em ninguém. Se a própria vítima são as primeiras a declarar que apenas te assustaram com a sua presença, eu já dei até uma olhada em meus códigos e concluí. Não houve infração que justifique a defenção da criatura. Mas, portanto, nós vamos ter que soltar o cadeirudo, sim. Bom, ele fez máscara, não está lendo as pele. E se ele voltar a atacar de novo? Não vai fazer isso, não. Não é? Agora que sua identidade já foi desmascarada, perdeu a graça para vocês. Mas não se preocupe. Nós não vamos lhe afastar do convívio social. Pode continuar aqui um grindinho, mas com uma condição. Eu vou lhe recomendar para um tratamento psiquiátrico. E somente o psiquiatra é quem vai dizer quando lhe dar a alta. Portanto, trata-se de nos prometer agora. Nunca mais vai bancar o cadeirudo outra vez. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Grenville em noite de lua cheia. para thingaraposta. Isso porque nunca mais me dan.